Olá galerinha, tudo bom com vocês? Já li, só inscrever no meu canal se não for inscrito E hoje estou aqui para mostrar os ovos da minha linda galinha Que o marido dela faleceu Hoje ou ontem, ou ontem, não sei E eu vou mostrar para vocês os ovos dela Já tem 12 aqui, se não for me engano Tem 12 aqui E ela já botou um agora, né? Aí, completa aqui Aí, ela está quase acabando de botar Aí depois ela vai dar pintinho, né? Só depois Aí, olha aqui o tanto, gente Só dois aqui, não é Esses dois aqui, né? Não, eu acho Esses dois é branco, né? Não O resto é O resto é da galinha Aí, eu só estou aqui para mostrar para vocês os ovos dela Ela está lá, né? E o marido dela faleceu Como foi com vocês, o galo E... Olha aqui para vocês verem de frente, ó Olha Esses daqui é os ovos Eu acho que é esse que ela botou Não, não, não é esse não É esse daqui, ó E esse aqui que ela botou agora Olha onde ele é Ele é desse tamanho Ele é desse tamanho E ele é de todos fininhos, assim, ó Ele é desse tamanho, olha E é isso, gente Só que eu queria mostrar para vocês os ovos da minha galinha E quando dá pintinho Eu vou mostrar para vocês Então deixe bastante like, olha E se inscrever no meu canal Porque eu já mostrei os ovos Agora só falta Vocês deixar bastante lá Escrever no meu canal E comentar nos meus vídeos, ok? Que vai estar super divertido, né? E é isso Espero que vocês gostaram desse vídeo E se inscrever no canal